Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre a importância de você deixar bem claro em um relacionamento que você não é a mãe dele. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Algumas mulheres têm um instinto maternal muito aflorado dentro de si. São mulheres que têm uma tendência maior a cuidar, a proteger o outro. E até aí isso pode acontecer, são características aí de cada pessoa. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso não seja em excesso, né? Porque quando você está com um parceiro aí romântico, né? Ele não é teu filho, ele é o teu parceiro. Então você tem que tratá-lo como tal. Porque quando você deixa a relação muito fraternal, um cuidado em excesso, um zelo em excesso, você acaba perdendo a força como uma figura erógena aí, né? Porque o que diferencia uma relação de amizade e uma relação de marido e mulher, de, enfim, dois parceiros, é a questão sexual, é a libido, é o desejo. Isso precisa estar presente. Se você ficar agindo como mãe, isso se perde. Então tem que deixar bem claro logo no início da relação que você é a mulher, né? Então é questão de ficar deixando tudo pronto pra ele, a comidinha sempre pronta, a camisa sempre lavada. Não, cada um vai ter que fazer as suas coisas. Claro que isso vai depender da dinâmica do casal, né? Às vezes o cara trabalha fora, a mina tá, é, é dono de casa e aí é diferente. Mas eu digo assim, se os dois, por exemplo, trabalham fora, não é sua obrigação deixar tudo pronto pra ele. As coisas têm que ser divididas porque ele não está mais na casa da mamãe. E ele precisa entender isso, né? Tem até uma história muito legal que uma amiga minha, é, o parceiro dela, é, tava acostumado com a mamãe, fazendo tudo, lavando a roupinha dele. E quando eles começaram a ficar juntos, ela falou assim, olha, né, cada um vai fazer suas coisas e tal. E aí ela falou que ele teria que cuidar das roupas dele e tudo mais, enfim. Só sei que ele foi protelando, não lavou a roupa dele. Num certo dia ele acordou e não tinha mais camisa pra ele trabalhar. Ou seja, ele teve que, na prática, começar a fazer as coisas aí. E eu acho que isso é importante, assim, deixar bem claro que cada um vai ser responsável pelas suas tarefas, né? Que não vai ter aí uma super produção, não porque é mulher que tem que fazer certas coisas. Mas óbvio, né? Isso vai depender da dinâmica familiar, da dinâmica de cada um, do que vocês combinarem. Mas é importante você não ter esse cuidado em excesso. Evitar chamá-lo de nomes como filho, como pai, etc. Coisas assim que acabam deixando a relação mais fraternal, sabe? Tira essa ideia de pai e mãe. Não é pai e mãe, vocês são homem e mulher, entendeu? Que vão aí construir uma história de vida juntos, enfim. Eu acho que isso que são questões importantes porque eu vejo muito isso. Pessoas que têm uma relação muito fraternal. E se não tomar cuidado dentro de uma casa, acabam virando dois irmãos. E isso não pode acontecer. A relação sempre tem que ser permeada por muito desejo, por muito tesão. E você, de casa, o que você pensa sobre esse assunto? Me deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se, apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!